Essa foi a última aparição pública de Gabriel Garcia Marques em março de 2013, quando ele tinha 87 anos. Pouco mais de um ano depois, ele morreu, ele morava no México, havia mais de 30 anos, ele morreu aos 88 anos de idade devido a complicações de uma pneumonia. E por uma dessas coincidências incríveis da vida que a gente nunca vai conseguir explicar, eu estava na terra natal dele, a Colômbia, quando isso aconteceu. E eu nunca pensei na minha vida que um dia eu ia visitar a Colômbia, mas depois que eu passei um feriado de Páscoa lá, eu recomendo para todo mundo. É um país incrível e a cidade de Bogotá, olha, não é feia não. Bom, quando eu voltei dessa viagem, além de uma opinião completamente diferente a respeito da Colômbia, eu trouxe muitas coisas. Livros, é claro que eu trouxe, eu trouxe Dos Sequentos Peregrinos, uma obra que o Garcia Marques publicou ao fim da vida. Cienaias de Soledade, os 100 anos de solidão. E depois eu cheguei a ganhar uma outra versão em espanhol de um leitor do canal, é essa edição aqui, bonita, de capa dura, que eu cheguei a mostrar nas redes sociais. E eu trouxe também essa biografia em quadrinhos que se chama Gabo Memórias de Una Bida Marrica, que foi traduzido e lançado pouco depois aqui no Brasil. Então, como vocês veem, eu trouxe um monte, cada pedacinho de relíquia que eu consegui encontrar. Por exemplo, este jornal aqui, que foi publicado no domingo de Páscoa, um dia só depois do anúncio da morte dele. Ele é todinho dedicado a homenagear, tem, olha só, artigos, obras históricas, reportagens que o próprio Gabriel Garcia Marques fez. Ou melhor dizendo, o Gabo fez, porque se você fala Garcia Marques lá na Colômbia, eles vão te olhar com uma cara estranha. Para eles é Gabo. Seria a mesma coisa se um estrangeiro chegasse aqui no Brasil falando do grande jogador de futebol, Arantes do Nascimento, se referindo ao Pelé. Não foi por acaso que eu trouxe tantas coisas, o Garcia Marques já era naquela época um dos meus escritores favoritos. E claro que eu não li só 100 Anos de Solidão, eu li também O Amor nos Tempos do Cólera, que ele escreveu muitos anos depois. E relato de um náufrago que ele escreveu, na verdade é uma obra de jornalismo, que ele escreveu antes de ficar famoso. Mas não tem como negar, 100 Anos de Solidão é um dos livros mais maravilhosos do século XX. Da América Latina, do universo. E é por isso que eu esperei tanto tempo para fazer essa resenha de 100 Anos de Solidão. Só estou fazendo agora para marcar que essa é a resenha número 100 aqui do Ler Antes de Morrer. Mas vamos do começo. Eu levei três tentativas quando eu era mais nova, até conseguir ler 100 Anos de Solidão até o fim. Porque não é uma leitura muito fácil, é uma leitura cheia de poesia. E eu me lembro que mesmo sem conseguir ir muito adiante, desde a minha primeira tentativa, eu fiquei apaixonada pelas frases iniciais. As primeiras frases que abrem o primeiro capítulo. Muitos anos depois, diante do pelotão de fusilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o Gelo. Nossa, olha, me sobe um arrepio aqui. Para mim, na minha opinião, todo o primeiro capítulo desse livro é a mais bela trama de palavras que eu já vi em toda a minha vida. E mesmo assim, sempre chegava um momento lá pelo segundo, terceiro capítulo, que eu ficava ou confusa demais ou perturbada demais e por isso abandonava a leitura. Numa dessas vezes, eu cheguei ao terceiro capítulo, quando se fala de uma epidemia de insônia. E eu me lembro que eu fiquei tão impressionada, eu senti um medo irracional, medo de quem não sabe distinguir realidade de fantasia. Eu fiquei com medo de me contaminar também. Eu sei que parece bobo, mas esse é o poder desse livro. Eu não era mais criança, tá gente? Eu era adulta. Claro que alguns anos depois, eu enfrentei esse medo e consegui ler até o final. E apesar de ser um livro cheio de complexidades, ele pode ser muito bem resumido com uma definição simples. 100 Anos de Solidão conta a saga da família Buendia. Os Buendias são uma família muito antiga, tão antiga quanto o tempo, inaugurada por José Arcádio Buendia e a sua esposa Úrsula Iguaran. Que são quase como Adão e Eva, ou melhor, eles são como Moisés e a sua esposa, que eu até pesquisei. A esposa do Moisés se chamava Zípora. Por quê? Porque eles conduziram o seu povo à terra prometida e lá fundaram uma nova cidade. Eles ajudaram a fundar o povoado de Macondo. Aliás, as referências à Bíblia não são poucas em 100 anos de solidão. Além do Gênesis e do Êxodo, tem vários outros episódios bíblicos que aparecem de alguma maneira aqui, como o Dilúvio, Infinitas Guerras, até uma versão do Apocalipse. Mas voltando aos Buendia, cada membro dessa família é marcado ou pela inventividade, ou pela obstinação, ou, na verdade, esses são todos, são marcados pela solidão. Ele só não tem muita criatividade na hora de batizar, porque os anos passam, as gerações se seguem, e os nomes são sempre os mesmos. É assim, eu vou até ler aqui pra não me confundir. José Arcádio Buendia é pai de José Arcádio e Aureliano. Ele é avô de Arcádio e Aureliano José. Ele é bisavô de Arcádio II e Aureliano II. Ele é tataravô de outro José Arcádio e assim por diante. É confuso? É. Foi até um dos motivos de eu ter abandonado na primeira vez. Eu fiquei confusa, eu não sabia quem era quem. Mas a repetição de nomes é também um componente poético desse livro. É uma estratégia pra mostrar que o tempo é circular. Os nomes se repetem, assim como as paixões se repetem, e os destinos também são sempre os mesmos. Essa circularidade de tempo e imprecisão de espaço, porque a gente conclui, mas em nenhum momento é dito, que a cidade de Macondo fica na Colômbia. Pode ser em qualquer país latino-americano. Essas características são típicas do mito. E assim, da mesma forma, a família Buendia continua existindo, e continua vivendo, e sofrendo, e morrendo todos os dias, em cada recanto da América Latina. Um continente que, aliás, está condenado a muito mais do que 100 anos de solidão. Existem muitas árvores genealógicas da família Buendia, feitas pra facilitar a leitura. Você pode entrar agora mesmo no Google, que você vai encontrar um monte. Inclusive, na versão em português, existe uma tabelinha, uma árvore genealógica pra te ajudar. Mas eu não recomendo que você olhe. Sério, vai desenhando você mesmo. Conforme você for lendo, vai desenhando o nome dos parentes, vai fazendo as linhas e traçando os parentescos. Você vai perceber, é claro, que enquanto os José Arcádios e os Aurelianos ficam se repetindo mitologicamente a cada degrau da masculinidade dessa família, com relação às mulheres é completamente diferente. As mulheres são únicas e têm nomes fortes, cheios de personalidade, como Úrsula, Amaranta, Rebeca, Pilar, Santa Sofia de la Piedad, Fernanda del Carpio e muitas outras. Eu não vou nem tentar fingir, eu sou apaixonada pelas personagens femininas de 100 anos de solidão. E não porque elas sejam perfeitas, pelo contrário, às vezes elas são terríveis, elas são cruéis, mas elas são, o próprio Gabo definiu assim, mulheres históricas, mulheres cheias de força, mulheres que carregam nas costas toda uma civilização. Não faltam segredos em 100 anos de solidão e nem verdades ancestrais. Esse livro já foi considerado o maior romance em língua espanhola depois de Don Quixote de la Mancha. E pela maneira única como o Gabriel Garcia Marques conseguiu mesclar fantasia com a realidade mais crua da América Latina, 100 anos de solidão é considerada a obra máxima do realismo fantástico ou realismo mágico, que é um gênero literário tipicamente latino-americano. Mas dizem que o Gabo não gostava muito dessa classificação, não. Mesmo quando ele contava histórias de uma cidade inteira que não conseguia dormir, ou quando ele falava de uma criança que nascia com rabo de porco, ou quando ele contava dos mortos que vinham todas as tardes visitar os vivos, nada disso, na opinião dele, era fantástico. No seu antológico discurso de aceitação do Prêmio Nobel de Literatura em 1982, porque ao contrário do Bob Dylan, ele aceitou o Nobel dele, ele fez uma denúncia ao mundo inteiro das barbaridades que aconteciam na América Latina, da qual nós, brasileiros, nós gostamos de fingir que não fazemos parte, mas nós fazemos parte, sim. Guerras civis, golpes de Estado, ditadores, torturadores. A América Latina é fantástica, sim. Fantasticamente violenta e injusta. E o problema é que o resto do mundo continua sem conseguir entender, e sim, na verdade, nem muito interesse de conseguir entender os dilemas da América Latina, a nossa necessidade de ridículos tiranos, como muito bem definiu Caetano Veloso, outro cara fantástico. Enquanto isso acontecer, nós continuaremos cada vez mais desconhecidos, cada vez menos livres e cada vez mais solitários. Então, antes de terminar esse vídeo com um trecho desse discurso tão importante, eu vou convidar você, que ainda não conhece 100 anos de solidão, a aproveitar o desconto de 25% na Amazon, que a meu pedido, olha só, o leitor do ler antes de morrer vai poder usar um código de desconto, um cupom de desconto, que eles vão fazer, é válido só pra hoje, sexta-feira e amanhã, tá? Depois não vai valer mais, e vai dar mais 10% de desconto em 100 anos de solidão. Claro, se você não quiser preferir outras livrarias, eu também vou deixar aqui embaixo o link de outras livrarias. Mas fiquem agora com o discurso dele, Gabriel Garcia Marques, um homem que, na sua própria definição, em cada linha que escreveu, tentou invocar os espíritos esquivos da poesia. Tchau, gente, até o próximo vídeo. A violência e o dolor desmesurados de nossa história são o resultado de injustiças seculares e amarguras sem conto, e não uma confabulação urdida a 3 mil leguas de nossa casa. Mas muitos dirigentes e pensadores europeus o han creído, com o infantilismo dos avós que olvidaram as loucuras fructíferas de sua juventude, como se não fosse possível outro destino que viver a merced dos dois grandes dueños do mundo. Este é, amigos, o tamanho da nossa soledade. Mas, em vez de frente à opção, o saqueo e o abandono, nossa resposta é a vida. O que é 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 o que Legenda Adriana Zanotto